E nós convidamos a blogueira do Cidade Verde Ponto com o Sana Moraes para nos apresentar as tendências em sapatos. Oi, Sana, bom dia. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Tudo bem com vocês? Eu sou o Sana Moraes e hoje a gente vai bater um papo sobre acessórios. É isso aí, vem comigo. Vamos começar falando sobre os tênis. É isso aí, tênis continua super em alta. Cada nova temporada os modelos vêm se renovando. E agora, para essa temporada de inverno, os modelos que estão em alta são esses, como esse que eu estou caçada, que são modelos com textura, ou modelos como esse aqui, cheios de apliques, de bordados. Estão super em alta, gente. É um modelo para você apostar. Já que o branco é um clássico entre os tênis, essa daqui é uma forma diferente de variar o seu tênis branco. Tênis com aplicações. Tênis também, assim, ó, com modelos diferenciados, sem cadarço, mas com esses bordados, com spikes, também está super em alta. Ou então, se você gosta de um estilo mais roqueirinha, fica a dica desses daqui com aplicações de caveiros, bem roqueira mesmo. E outro modelo que está na moda, e que lembra, assim, um pouco os sapatinhos de vó, são esses daqui, conhecidos como slingback. Mas nada mais é do que esse sapatinho, com a frontal cheia e a traseira vazada. Lembram muito mesmo os sapatinhos de vó. Eles são uns modelos bem vintage. Qual é a diferença para essa temporada? São os saltos, ó. Eles vêm com esses modelos mais quadrados, ou então, redondos e grossos, que dão mais sustentação para o pé, entendeu? Então, esse é o diferencial do slingback. Se você não gosta de salto, pode apostar no modelo rasteiro, ó, que não tem muito salto, e tem essa textura, é transparência também, é uma coisa que está bem na moda. Então, fica a dica, o slingback ou o tênis, vê aí qual você escolhe, qual faz mais o teu estilo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa é a minha dica de moda para vocês. Foi muito legal participar. E quem quiser saber um pouco mais sobre os tênis, umas dicas, confere lá minha coluna no cidadeverde.com.br Moda Insana. Um abraço e até a próxima.